Boa noite! Boa noite! Perceba como você se sente nesse momento. Ocupe o seu espaço. Ocupe o seu espaço. Ocupe o seu espaço. Muito bom! Então, nesses nossos dias aqui nós estamos falando sobre o poder que os pensamentos têm em mobilizar as nossas emoções e também os nossos comportamentos. E a partir daí nós falamos um pouco nesses nossos dias a respeito de identificarmos o que é pensamento, o que é a realidade. Também de questionarmos alguns pensamentos quando eles aparecem. E também de nos responsabilizarmos. Pelos nossos pensamentos. Pelos nossos pensamentos. Agora, isso tudo só é possível? Se nós conseguirmos identificar o pensamento. se nós conseguirmos compreender aquilo que se passa aqui nesse momento. Isso que eu estou falando pode parecer banal, né? Você vai dizer, lógico que a gente precisa identificar. Isso parece banal, mas a minoria das pessoas consegue fazer isso. A minoria das pessoas consegue perceber qual é o pensamento que chegou ali. Na maioria das vezes isso é tão rápido que as pessoas nem compreendem. E na hora que elas percebem elas já estão inseridas na dinâmica. Brigando, gritando, se entristecendo, se fechando, achando que são menos, achando que não são capazes. Entrando novamente num looping de sofrimento. Perceber um pensamento é um movimento muito delicado. Perceber um movimento muito delicado. E precisa de muita consciência. Perceber um movimento muito delicado. Quando nós conseguirmos fazer esse movimento, a nossa vida muda completamente. Porque a gente começa a compreender o que acontece aqui dentro. Quando a gente escuta algo. Quando a gente assiste a uma notícia. Quando algo acontece conosco. Quando alguém nos diz algo. Quando nós estamos sentindo alguma coisa. Quando nós estamos sentindo alguma coisa. Especialmente porque a maioria das pessoas está inserida num movimento automático. tão rápido, tão enraizado em função da rotina. Que parar para perceber aquilo que a gente está sentindo parece banal. Eu arrisco dizer que nós temos nos tornado cada vez mais. inconscientes desse movimento. Inconscientes desse movimento em função daquilo que a vida moderna muitas vezes traz. Eu tenho a sensação que muitos dos movimentos da vida moderna. nos tiram deste nosso lugar de percepção do que acontece. A sensação que eu tenho é que nós andamos num ritmo muito mais acelerado. tomados pelas agendas, pelos compromissos, pelos e-mails para responder, pelos whatsapps para responder. Por todo o movimento na rede social, por todas. É claro que é maravilhoso tudo aquilo que a tecnologia nos proporciona. Mas... Exato. Às vezes eu tenho essa sensação que nós estamos sempre correndo. Porque a gente tem que dar conta de tudo. Tem que... E esses são os tempos. Esses são os tempos atuais. São os novos tempos. Talvez a gente só precise compreender que esse é o ritmo. Mas que a gente pode, sempre que a gente quiser, pausar e observar. Pausar e refletir. E como é que nós fazemos isso? Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós entendemos o que é que acontece aqui dentro de nós. Então, o autoconhecimento é fundamental. Reconhecer os gatilhos. Reconhecer as histórias atuando, as emoções que emergem. Então, o autoconhecimento é fundamental. É, e concordo. A meditação é uma excelente ferramenta. Por quê? Porque a meditação treina o nosso sistema. Treina todo o nosso conjunto a prestar atenção. E é por isso que a prática da meditação tem sido cada vez mais embasada. pela medicina. Pela medicina. Pela biologia. E por tantas outras ciências. Não porque ela tem algo de sobrenatural. Mas porque é um treino, né? Presto atenção na respiração. Aí vem um pensamento. Eu percebo que o pensamento veio e eu fugi. Eu volto pra cá. E aí veio uma emoção. Eu percebo que eu fugi. Aí eu volto prestar atenção aqui. E vem outro pensamento. Eu volto pra cá. Então, nós treinamos o tempo todo. Observa, percebe e volta. Percebe e volta. Percebe e volta. Percebe e volta. Quando nós fazemos isso ao longo de muito tempo. E algumas pessoas fazem isso conosco há muitos anos já. Ou há alguns anos. A gente aos poucos vai desenvolvendo. Essa postura meditativa no dia a dia. O que na minha opinião é o nosso grande objetivo. Que a gente possa adotar essa postura. Meditativa. No nosso dia a dia. Perceba o que acontece e volto pra cá. Sempre com a consciência que a meditação não é a fuga de algo. Não é um alívio temporário de algo. É a consciência pra poder olhar praquilo como realmente é. Esse é o estado interno centrado. Eu olho pra dor e reconheço o que aquilo é. E sinto. E escolho o que eu faço com isso. E adotar postura meditativa no dia a dia é o maior de todos os desafios. Eu digo que aqui é mais fácil. Num ambiente controlado. Específico pra isso. Atenção plena. Quando o outro fala conosco. Quando nós temos uma dificuldade em casa. Quando alguém traz algo que a gente não concorda. Quando a gente recebe uma crítica. Quando a gente recebe uma ofensa. Quando algo acontece no trabalho. Quando algo acontece com a nossa saúde. Eu olho. Ok. E percebo qual é o pensamento. Eu digo que é um caminho sem volta. O caminho da consciência é um caminho sem volta. E a nossa postura interna vai ficando cada vez mais calma. Cada vez mais centrada. Cada vez mais equilibrada. E praticando. A cada dia. Nós podemos caminhar em direção a esse lugar. Certo? Muito bom. Muito bom. Sentados. Coluna ereta. Relaxa os ombros. Alinha o queixo. Apóia os pés no chão. Ou cruza as pernas na posição de lótus. Para a nossa prática. Que pode nos ajudar. A desenvolver essa postura. Essa qualidade de estado interno. Como nos outros dias. Eu vou deixar os comentários abertos. Para checar. Caso fique mudo. Se for confortável. Feche os olhos. Se for confortável. Se não. Apenas deixe o olhar. 45 graus. Inspire pelo nariz. Solte pelo nariz. Na prática de hoje. Nós vamos apenas prestar atenção na respiração. Inspire. Preste atenção no ar que entra. Ao expirar. Preste atenção no ar que sai pelo nariz. Se vier um pensamento. Se vier uma emoção. Apenas observe. E volte para cá. Exercitando essa qualidade de postura. Como dia. Eu me diligentemente durando o nariz. Que quão haste! Obrigado. Obrigado. Observe a qualidade dessa postura. Observe a qualidade desse estado interno. Perceba como você se sente quando você encontra este lugar dentro de você. Talvez você se sinta tranquilo, calmo, equilibrado, centrado, capaz, pleno, consciente, presente. Essas são qualidades desse estado interno. Se esse estado interno pudesse ter uma cor, que cor seria? Permita que essa cor se espalhe por todo o seu corpo. Levando a qualidade desse estado interno para todas as células do seu corpo. E perceba como fica a sua vida daqui para frente. Quando você leva essa qualidade para a sua vida. Respira profundamente. Traga as mãos para o coração. Integre no seu coração essa experiência. No seu ritmo e no seu tempo, relaxe as mãos. Sinta os pés, as pernas, as mãos, os braços, os ombros. Mexa o pescoço. E no seu ritmo e no seu ritmo e no seu tempo, abrindo os olhos. Como fica? Esse estado interno é seu. É seu. E sempre que você precisar. Está aqui dentro. Sempre. Até daqui a pouco. Bom descanso.